Pai, não pode ser verdade. Como assim pode? É um conflito. Por favor! Eu vou pegar esse cara! Não me segura! Não me segura! Segura aqui! Não me segura! Você não entendeu o espírito da coisa! Por que voltou aqui? Simba! Eu não tive nada a ver com... Aqui não é o seu lugar! Por favor, eu peço o seu perdão. Por favor, escute ele! Quieta! A primeira vez que venho aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora! É filho! V barba dos cavalos... V barba dos cavalos... Focando... V barba dos cavalos... Vergonha! Desgraça! Humilhação para toda uma raça Vergonha, desgraça E o traseira descobre de nós Vergonha, desgraça Humilhação para toda uma raça Vergonha, desgraça E o traseira descobre de nós Vem do mal, vem da cruz Vem do mal, vem da cruz Vem do mal, vem da cruz Vem do mal, vem fugir do seu lar Mas a nossa raça não vai perdoar Vem do mal, volte nós Vem do mal, vem da cruz Vem do mal, vem da cruz Vem do mal, volte nós Vem do mal, vem da cruz 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 Um beijo, um beijo, um beijo